Oi, suas lindas! Hoje eu vou te ensinar uma make para fotos profissionais. Uma make que você vai conseguir fazer em casa, que vai ficar lindíssima. E assim, qualquer profissão, tá? Eu vou dar algumas opções, com delineado, sem, pra vocês escolherem. Mas assim, gente, até uma dica bem importante que eu quero dar pra vocês. Hoje em dia o pessoal tem investido muito nessas fotos, que passam mais autoridade. Então se você tem qualquer profissão, advogado, direcionista, pediatra, qualquer uma, invista nessas fotos, sabe? Invista no Instagram com um visual bonito pra quando a pessoa chegar no seu Insta, ela ter uma boa impressão. Eu vou ensinar uma make que é assim, clássica, linda. Esses dias eu até tirei algumas fotos, vou deixar aqui pra vocês. Ficaram lindas, mas quem me maquiou foi até o Edu, um amigão super fofo, aqui de São Paulo mesmo, ele que fez meu cabelo em make, porque pra cabelo eu sou uma negação, apesar que ultimamente... Vamos conversando e papiando e fazendo a make. Antes de começar, seu dedo não vai cair se você der um clique aí nesse botão de joinha. Já deixa o seu like pra mim, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra receber todas as notificações e vem me seguir no Instagram pra ficar pertinho de mim. Bora então! Sempre começo, sempre, sempre, Bruma Glow Fix. Vou deixar o link dos produtos aqui pra vocês, a minha tá quase acabando. Pra sua maquiagem durar super, tá? Porque a gente tem que preocupar sim com isso. Como fotos em estúdio, normalmente demora um pouquinho, até pra você fazer o cabelo. É bom você preocupar com a durabilidade da sua maquiagem, pra não ficar com o olho derretido, escorrendo, borrado. Então assim, passe o fix, depois a gente vai vir com hidratante. Eu vou usar esse aqui da CeraVe. É CeraVe ou CeraVe, gente? Eu acho que é CeraVe, né? Não tem acerto lá? Esse é creme. Tem diferença, tá? Inclusive, vou explicar pra vocês. Creme, loção, serum. Então, se você tem a pele extremamente oleosa, eu te indico um hidratante em serum, que é aqueles transparentes. Se você tem a pele seca, eu indico creme. Então tá escrito aqui, normalmente, na embalagem, creme. Se você tem a pele... Aqui, ó. Pele seca e extra seca. Eu comprei errado. Minha pele é mista a oleosa. Se você tem pele de mista a oleosa, você tem que comprar loção. Inclusive, tem um da CeraVe que eu já usei, e indiquei nos meus stories. Vou usar hoje, porque eu usei um ácido anti-ontem no meu rosto. Meu rosto eu venci. Vai dar bom. Mas enfim, eu tava falando de cabelo, né? Eu sou a negação pra cabelo. Gente, vocês não têm noção. Ultimamente, eu tô gostando muito de fazer rabo e coque. Tá quebrando um galhão, pra eu não ter que lavar cabelo todos os dias. Porque eu tenho pânico de cabelo oleoso. Sei lá, como eu treino todo dia, tem dia que o cabelo fica mais oleoso, mas eu quero ficar bem arrumado. Então eu prendo, passo um gel, faço um rabo, um coque, e dá super bom. Base. Vou fazer uma misturinha. Bruna Tavares com da Mari Maria. Essa aqui é a L40, e essa é a 06. Mas eu confesso que nessas fotos que eu tiro, de campanha, principalmente, normalmente, eu fico querendo delegar make, cabelo. Cabelo óbvio, né? Mas make também, porque primeiro que eu gosto muito do profissional, o meu cabelo e make nas campanhas, e eu preciso focar em outras coisas. Então, eu fico bem nervosa, ansiosa nas campanhas. Quando eu tiro foto, eu faço alguma coisa, eu fico doida pra alguém me maquiar. Eu não sou aquelas pessoas chatas que vivo. O que você tá passando? Bom, passa aí aqui a misturinha de base. Agora eu vou pro corretivo. O corretivo que eu tenho... Ah, eu vou usar esse aqui. Que é esse que eu usei no vídeo, que é o da Nars. Gente, esse corretivo é muito bom. Esponjinha, essa aqui é a Easy Blender Petrize. Tô chamada por essa esponja. Vou deixar o link dos produtos aqui pra vocês, tá? Esse corretivo, eu vou passar... Ele é mais ou menos o tom da minha pele. Então, não vai iluminar. E eu não chego muito perto, onde normalmente a gente tem mais linhas. Que é aqui pertinho do olho, tá? Porque com o resto do corretivo, a gente vai subindo. Esponjinha dando batidinhas sempre. Não arrasta o produto pra dar uma cobertura bonita. Vamos iluminar esse rosto. E eu vou pegar o da Too Faced. Esse corretivo. Vou aplicar aqui no inicio dos olhos. Joga um pouco pro nariz. Pra fazer um efeito lifting no rosto. Vou dar só... Esponja. O dia que a gente tá falando e papiando sobre maquiagem, sobre fotos profissionais, né? Pra passar mais autoridade, credibilidade no Instagram. E não só no Instagram, tá, gente? Na vida também. Eu tenho certeza que cada vez mais a imagem mesmo, o cuidado com a sua imagem, conta muito. Até mesmo pras pessoas escolherem os profissionais. Nunca deixe, assim, de cuidar mesmo de você. De fazer uma make antes de sair. Eu falo muito isso no meu Instagram. Tirar os 10 minutos, né? De todo dia. Pra passar uma maquiagem. Pra não sair com a cara de corremela. É caquinhoso. Pelo amor de Deus, gente. Já fui contratada na época. Eu fui maquiadora. Eu já contei isso aqui no Instagram. Por empresas que queriam que eu desse curso de automaquiagem pras funcionárias, pra elas irem mais bem arrumadas. Pensa. Eu falo, assim, que não é uma coisa só que a mulher repara hoje em dia. Antigamente, acho que era até ruim. Porque o homem não gostava muito da mulher arrumada. Culturas diferentes. As coisas vão evoluindo, né? Mas, assim, invista nisso. Em uma roupa legal. Não tem a ver com roupa cara. Tem a ver com se sentir bem. Com autoestima também. Quanto mais a gente se sente bem, olha no espelho e gosta do que vê. Mais imponente. Mais empoderada. E mais, assim, de bem mesmo com a vida a gente fica. De contorno. Nós vamos fazer umas mudanças na marca, assim, muito legais. Na Petrize. Pra quem não sabe, eu tenho uma linha de maquiagem chamada Petrize. E nós vamos vir com algumas novidades. Eu tive que tirar alguns produtos de linha. Pra depois vocês vão entender. Eu tô sofrendo. Por quê? O blush cremoso da marca, assim, eu sou apaixonada, sabe? E eu não tô conseguindo fazer maquiagem mais sem preparar com blushes e contornos cremosos. Porque a pele dura dez vezes mais. Mas o que que eu vou fazer? Eu não tenho outro aqui pra usar cremoso. Eu vou vir com um em pó. Na paleta da Mari Saad, tá? Essa paleta aqui. Que é a paleta multifuncional. Então eu vou aplicar diretamente na pele. Se você for aplicar aí, só cuidado pra não manchar. Já que a gente não selou com o pó. Mas isso vai fazer sua maquiagem durar mais. Pega um pincel bem fofo. Esse aqui é da... É até da Sigma F10. Mas pega um pincel fofão assim. Vou pegar esse tom de contorno mais frio. E vou dando umas batidinhas leves. Olha como já esfuma. Até pra gente trazer uma cor pra esse rosto. Que tá tudo muito... Igual um quadro branco. Aqui também. Na raiz da testa. Na raiz da testa. Eu sempre falo isso. Raiz do cabelo. Queixinho. Dá uma contornada aqui no rosto, no geral. Não é excesso de produto, não. Apesar de que foto, a gente pode exagerar um pouquinho. Acaba tirando bastante em foto de estúdio, né? No nariz, eu vou pegar um pincel menor. Com o mesmo tom. Eu vou aplicando aqui do início da sobrancelha. Em sentido a ponta do nariz. Às vezes, se você não tem muita destreza de fazer contorno no nariz. Faz depois que aplicar o ponto. Porque vai deslizar mais. Tá? Mas é o mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. O início da sobrancelha. Até a ponta do nariz. Pega um pincel de blush. Com esse tom aqui, mais rosê. Tipo um rosa queimado. Nas maçãs, jogando pra cima. Sempre movimentos ascendentes. Não joga. Gente, eu vejo muita gente errando nisso. Quando eu aplicar o blush, aplica muito aqui pra baixo. Fica parecendo que sua bochecha tá caída. Vamos para o iluminador. O iluminador, eu vou usar esse aqui que é um champanhe. Você é linda. Da linha Petrizi. Vou pegar bem pouco. Tiro o excesso aqui na minha mão. E com o que tiver no pincel, eu vou passar nesse topo. Dessa parte mais alta da bochecha. Dá um glow lindo esse iluminador. Que tem o efeito espelhado. Então pra foto fica um trend perfeito. Um trend. Eu dou um espacinho. Eu aplico na ponta. Dá um espacinho aqui no meio. E do meio pra cima. Se você é mais morena do que eu, eu te indico usar o tom Você é Forte. O pó que eu vou usar, você é importante. É um pó extremamente fino. Que não vai marcar linhas. Ele faz um efeito blur. Então pode aplicar dando umas batidinhas assim, pressionando. Principalmente aqui no bigodinho chinês que fica mais marcadinho. Tá chegando um lançamento em breve. Me segue lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro. Vocês vão amar. Volto agora com o pincel e dou uma retocada aqui. Vou até usar esse... Ah, vou usar o mesmo pincel pra não ficar mudando de paleta, tá? Vocês vão pegar a paleta que vocês tiverem aí. Esse mesmo rosa queimado. Pra eu dar mais um up aqui, ó. Que o pó acaba, mesmo sendo translúcido, dando uma clareada. Próximo passo é o Bruma Glow Fix. Pra tirar o aspecto de pó e fixar a sua maquiagem. Eu vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha com uma escovinha. Esse é um pincel chanfrado, tá, gente? Que eu aplico sombra de sobrancelha. E do outro lado tem uma escovinha. Me indiquem alguma coisa diferente disso aqui pra preencher minha sobrancelha, porque eu não consigo largar. Eu gosto de ir com fundo acinzentado, porque pra ruivas é bom com fundo mais amarronzado, tá, 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 né? No meu caso, esse fundo acinzentado dá muito bom. Bora para os olhos? Eu vou aplicar um corretivo do tom da minha pele. Pra neutralizar toda a pálpebra. Fotos profissionais. Não pesa no olho. O menos é mais. Fica mais elegante, mais bonito. E assim, a foto, querendo ou não, já dá uma... Os cílios, máscara de cílios, já dá uma escurecida no olho. Então, assim, eu indico colocar uns cílios no final dos olhos. Que hoje em dia não tá usando cílios muito grandes, mas... A não ser que você goste, aí você pode usar o que você quiser, tá? Tô dando a dica do que tá usando, o que tá ficando mais elegante no momento. Vou pegar essa paleta aqui da Marissa Adi, de sombras neutras. Tem vários tons neutros aqui. E vou pegar esse tom aqui, que é um marrom mais frio, pra fazer um fundo na maquiagem. Então, com o pincel fofão, a sombra é mais clarinha. Eu vou esfumar todo o côncavo, praticamente toda a pálpebra. Mas não precisa passar aqui no cantinho interno, no inicinho não. Porque nós vamos vir com uma sombra pra iluminar. Porque nós vamos vir com uma sombra pra iluminar. Mas aí pega pouco produto e passa. Você vai deixar sem passar abaixo da sobrancelha e aqui na pálpebra móvel, no inicinho. Mas se cair um pouquinho pra baixo, não tem problema. Pega um pincel grandão. Esse aqui é da Levangy Gama 02. Pincel um pouco menor, que eu quero dar uma profundidade a mais nesse marrom. Vou pegar um marrom um pouco mais escurinho. Eu pensei que ia ter nessa paleta que não tem. Vou escurecer só um pouquinho e vou pegar esse aqui, tá? Dessa paleta da Anastasia Beverly Hills. Tô pegando uma sombra de cada paleta, gente. Mas vocês vão pegar aqui a paletinha que você tiver. Essa aqui é uma coringa assim. E vai fazendo aí do seu jeito e vai ficar bonito. Pega uns dois, três tons de marrons. Que é isso que a gente vai precisar. E um nude. Marrom um pouco mais escuro. E eu vou concentrar no meu canto externo. Pra esfumar, vocês vão precisar de dois pincéis. Vou indicar aqui pra vocês dois, tá? O maior pode ser um 3.5 da Damecan. E o menor, que é um 3.6 da Damecan. Ou vou indicar esse um 3.6. Que é que todo mundo vai conseguir achar. Vamos dar uma intensificada então a mais com o marronzinho. E aí eu vou vir com a paleta da Marisa Ard. E vou pegar esse marrom mais frio, porém mais escuro. Esse de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo. Faz toda a diferença. E se você pega muito produto. Vai chegar uma hora que você vai deixar o olho todo escuro demais. Vamos para o cantinho interno. Vou passar uma sombra opaca. Um beijinho. Tipo assim. Essa paleta da Nassassi Beverly Hills. Que a gente usou esse tom aqui. Vou aplicar aqui no canto interno. Você pode substituir esse beijinho opaco. Por um cintilante também. Se você quiser uma cintilância. Volto com o pincel que eu esfumei. Sem pegar maquiagem. E vou passar na junção da sombra clara. Com a marronzinha. Pra não ficar divididinho. Fê, não gosto de passar delineado gatinho. Ok? Até acho legal vocês fazerem assim. Pega um lápis preto. Dá um risquinho aqui. No final do olho. E do outro lado. Dá uma escurecida na raiz dos cílios. Isso eu acho que faz diferença. Mas se você não tiver habilidade. Se você não quiser fazer um gatinho. Escureça a raiz dos cílios. Aqui em cima. Na raiz dos cílios superiores. Eu vou passar o lápis preto também. Então eu subo meu olho. No início é bem chatinho pra acostumar. Mas depois que acostuma, gente. É vida. É rápido. Eu vou acostumar com o marrom. Esse mesmo marrom escuro. Por que que eu selo? Pra não escorrer o lápis. E pra dar um acabamento mais profissional. Não. A diferença, gente. Desse olho pra esse sem acabamento. Capricha na máscara de cílios. E se eu fosse vocês. Iam lá pro meu Instagram. Que eu vou deixar aqui. Vocês vão ver de onde é essa máscara. Cílios postiços, sim. Esse cílios é o Jogo da Velha 77 da Dye Makeup. Eu cortei. Eu pego um cílios. Eu não tenho inteiro pra mostrar pra vocês. Eu corto no meio. O lado menorzinho. Eu aplico pra dentro. E o lado maior fica pra fora. Agora eu vou pegar o que? A cola de cílios. Que é duo. Que é a que eu indico pra vocês. Enquanto a cola vai secando. Que eu indico secar mais ou menos um minuto. Eu vou fazendo a boca. Ou batom nude. Ou batom vermelho. Três opções. Ou lip oil. Eu vou ser muito sincera. Eu acho que foto mesmo. De profissional. Eu indico ou nude. Matte ou glow. Não sei. Ou vermelho. Vou passar o nude e o vermelho com vocês. Pega esse lápis da Marsa Ad. Contornadinha na boca. Quando tem produto por baixo. Tipo pó. Esse lápis nem se for montar um bem. Então tira o excesso. Esse batom. Me acompanha no Instagram Petrizi. Falarei dele em breve. Gosto também da opção de pegar um lip oil. E dar um glow aqui no centro da boca. Gosto bastante dessa opção. Vou colar os cílios. E aí eu vou passar o batom vermelho. Pra vocês verem a diferença. Você pode também pegar uns cílios menorzinhos. Se você quiser né. Gente. Testa que dá certo. Vou tirar aqui agora o batom nude. Pra passar o vermelho pra vocês verem. Vou usar o batom Você é Sexy Petrizi. Que é um batom que eu gosto muito. Também acho interessante vocês contornarem a boca com um lápis vermelho. Batom vermelho. Eu acho que dá. Eu amo. Agora pra finalizar o vídeo. Eu quero dar essa dica aqui. Que vocês não podem esquecer. Pra tirar foto. Sempre gente. Leva um iluminador corporal. Esse aqui. Ele dá um glow muito rico. Passa um pouquinho aqui na mão. Esse aqui é o iluminador corporal Petrizi. Ele tem hidratante também. Ele tem uma fórmula impecável. Ele vai ficar sequinho. Mas com um glow muito bonito. Você vai pegar o pincel. Olha o glow que dá. É um trem assim. Perfeito. E eu vou dar o acabamento. Aqui com a mão mesmo. Porque como ele tem hidratante. Fica um trem lindo. Um vício muito chique. O iluminador você é linda. E aplica aqui nesse ossinho. Fica tudo. Fica tudo. Espero que vocês tenham gostado. Da inspiração. Da make de fotos profissionais. Pra tirar fotos profissionais. Um super beijo. Fiquem todas as suas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau.